Deixa-me ver a tua coisinha, Pedro, já está a cair? Sabe-se lá, quando a sorte é boa o mar Sabe-se lá, amanhã o que virá Em breve desfaz-se, uma vida honrada e boa Ninguém sabe quando nasce, nem para o que nasce uma pessoa Ah, esta casa está um gelo, Flávio, tu não te vais vestir O vibrador, quando disser faltam dez minutos, eu visto-me Eu vi que bralhar, isto não tem piada nenhuma assim com este frio Está a aparecer a três E agora eu vou virar, se não me pidas Fica brilhante. Qual? Não existe. Gostei. Não, o perfume que eu passei. 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 Ai, cobre de boca. Estou dormindo aqui? Não, o perfume que eu passei. Isso. Tchau. Tchau.